Um, dois, um, bom, bom, bim, bom Pra todo MG e toda BH Pô o Amor e Guri, galera do frio Espírito Santo e pro povo do Rio Pra todo Amazonas, todo Pantanal Pra todo Cerrado e Planalto Central Fala Brasil, fala geral Fala de ti, fala legal Fala que sim, fala que não Fala por si, fala que é bom Fala daí, fala também Fala aí, fala mulher Fala negão, fala você Fala João, fala José Para Paraíba e para o Ceará Pra Tornacoas, toda Maceió Esse fio lindo e todo São Luís Pra todas as tribos, pra todo Xingu Pra todos os índios, pra todos os brazes Macumba, Ebó, Batuque no quintal Tem xingaúba, tem roupa no varal Suming e amor em plena luz do sol É samba no pé, calor e futebol Mistura de fé, cultura e carnaval Fala Brasil, fala geral Fala de ti, fala legal Fala que sim, fala que não Fala com si, fala que é bom Fala daí, fala também Fala Eri, fala mulher Fala negão, fala você Fala João, fala Rogê Fala João, fala Rogê Fala João Fala João Fala João Fala João Fala João Fala João Fala João